E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o Hachaxin Chegou lá na Coreia, tanto a sucessão quanto o awakening dele, então a gente vai tá mostrando pra vocês E também falando um pouquinho sobre as skills, então é isso, bora pro vídeo Bom galera, então antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês sharing o like, se inscrever no canal Ativar as notificações pra não perder nada, e se você puder compartilhar o vídeo pra todo mundo saber aí sobre o Hachaxin Eu agradeço demais, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, liderar ao e despertar de Hachaxin Chegou essa nota do GM, obviamente ainda não chegou pro Coreia, tá? Vai chegar só dia 29 pro Coreia Tanto a sucessão quanto o despertar, ambas vão vir juntas pro servidor de lá Então aí tem um textinho falando sobre o Hachaxin e tal, introduzindo mais ou menos aí Que ele é um serve fiel de al e tal, não vamos passar muito bem por essa parte, tá? Aqui a gente tem o primeiro set cosmético, beleza? Da sucessão, tem aqui essa fotinha maior aí pra quem quiser dar uma olhada Então o set dele é esse aí, da sucessão, beleza? Passando um pouquinho aqui pra baixo, a gente tem o set da despertar Tranquilo? Vou comentar um pouquinho mais pra vocês aí Então aqui é o set do despertar Bom, além disso, veio um videozinho do Hachaxin lançando algumas skills E depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas, beleza? Então vamos logo lá assistir o video Bom, vocês viram aí Os primeiros 30 segundos do video Agora eu vou dar uma comentada A gente veio o video sem comentar nada Então, vocês percebem que o Hachaxin, diferente da Pre-Awakening Ele tem muito mais skill em área mais rápida Gastáveis mais rápida E tem muita área, muita área mesmo Pode olhar que a maioria das skills fortes dele Ele invoca essa cobra minhoca, sei lá o que é isso aí E tem muito dano em área Muito dano em área Tudo dele é invocação, é armadilha Eu não sei qual dessas é a ult da Awakening Eu acho que é essa daí Deve ser essa daí É a que faz uma animação mais forte Mas, na minha opinião, ficou muito massa Mas um pouquinho, vamos dizer assim, parecido com o Musa Pelo menos nessas giradinhas aqui Isso é parecido com as skills do Musa Quando ele vai passando e vai girando Como vocês podem ver, a arma que ele utiliza A arma da Awakening dele é muito parecida com a do Musa Muita gente está falando isso Então, é essa arma de dois gumes Lembra que a gente falou nas lives, inclusive Sobre uma arma de dois gumes que tinha vazado Parecia muito com a arma do Thanos Então, está aí Ela é realmente uma arma de dois gumes Você pega pelo meio Por isso que é uma semelhança tão grande com a do Musa Porque a do Musa é só uma lança Só uma parte da arma No caso dele, é as duas Tem tanto a frente quanto a trás da arma Ela tem os gumes lá Para matar o inimigo E, obviamente, a sucessão As mesmas armas, não tem mudança nenhuma Mas eu gostei muito do conceito da Awakening dele A gente vai falar um pouquinho agora sobre As skills propriamente ditas da Awakening Beleza? Então, as principais técnicas do Despertar Não vai ter o nome certinho, obviamente Porque é uma tradução do Coreia Então, perdoe aí se não for o nome bonitinho É Convoque uma Com a cobra de areia quebrando-o Para lançar um inimigo no ar e derrubá-lo Quando uma serpente de areia se eleva Ela flutua no ar e sofre danos Quando a cobra cai Ela cai junto e sofre mais danos Então, ela vai e volta Com a maioria das skills dele Que a gente pôde ver no vídeo Pântano de areia com casca Cria um pântano de areia que não pode escapar Inimigos que caem no pântano Se tornam presas de cobras de areia Sob o pântano A onda do paraíso Se aproxima do inimigo É um instante E leva ao paraíso Pode ser usado em sequência Se usar o efeito do líder Pode rastrear o inimigo Sem ser interrompido mais uma vez Creio que isso aqui seja um prolongamento Daquele Q que ele já tem Não sei se esse é o efeito do líder Mas eu creio que seja As mecânicas que ele já tem De marcar o alvo Assim que ele bate Ele marca E vai para as costas do cara Instantaneamente Que ele rastreia o inimigo Creio que essa seja mais uma mecânica Que eles trouxeram para a própria Awakening Para já manter a Awakening forte Posso estar errado Mas pelo que se diz aqui Parece ser muito Isso sim E a outra é a armadilha de cobra Coloca uma armadilha de cobra de areia Que não se pode escapar Pode ser usado em uma distância bastante longa E não pode ser resistido Sendo atacado como está Então tá aí Essas são as skills da Awakening As principais skills da Awakening E agora as principais skills da sucessão Que é Cria uma rajada de areia Que rastreia o alvo à sua frente Então se camufla com a rajada de areia Isso aqui é a Albrief Tem também o Kang Ele rompe o espaço Sabo E desaparece na brecha Você pode manter essa lacuna por mais tempo E aparecer mais distante Uma movimentação Kang Feiticeiro Feiticeiro Sorok Do Avançando Depois do Sabotador Você pode desencadear uma bruxaria E atacá-la Se eu não me engano Isso aqui é o Shift-Click esquerdo Posso estar errado Vou até dar uma olhadinha depois Mas se eu não me engano Isso aqui é o Shift-Click esquerdo dele E por último Tradição Ataque seco cria O inimigo consumido Seu próprio poder Pode explodir Pra onde o mundo do ouro Passou Depois de jogá-lo Então Essas aqui são as principais skills Tanto da sucessão Quanto da Awakening Eu gostei muito da Awakening Comenta aqui embaixo O que você achou da Awakening Se tá muito genérica Se tá muito massa Vamos ver aí Como é que vai se desempenhar A classe Eu tô hypado Porque eu gosto muito De jogar de Assassino Assassino é Vamos dizer assim O estilo de classe Que eu mais gosto de jogar Não que eu não jogue com as outras Mas é o estilo Que eu mais gosto De desempenhar Que é o estilo Que impõe Mais a gameplay Do que só aceita Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nada E me sigam nas redes sociais Que tá aparecendo aqui embaixo É isso Valeu Falou Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança